Livrar-se definitivamente dos pelos é o sonho de muitas pessoas. Mas se você tem foliculite, saiba que a depilação a laser pode não ser 100% recomendável para você. Isso porque a foliculite é uma condição inflamatória dos folículos capilares e a depilação a laser envolve a remoção permanente ou de longa duração dos pelos através da aplicação de energia de laser na raiz do fio. A presença de foliculite pode comprometer a eficácia da depilação a laser e aumentar o risco de complicações. A inflamação dos folículos capilares pode tornar os resultados da depilação a laser menos satisfatórios, pois a energia do laser pode não ser absorvida completamente pelos folículos inflamados. Além disso, a foliculite pode aumentar o risco de infecção durante o procedimento de depilação a laser, que cria pequenas lesões na pele para danificar os folículos capilares. E se houver uma infecção ativa na área afetada, existe a possibilidade da infecção se espalhar ou até piorar. Portanto, é importante que um médico avalie a condição da foliculite antes que você inicie qualquer tratamento estético. E um aliado na hidratação da sua pele pode ser o Tentkin, loção aprovada pela Anvisa, reconhecida no mercado e recomendada por especialistas. Para usar é simples, basta aplicar inicialmente duas vezes por dia em um algodão na pele seca. Faça isso à noite antes de dormir e pela manhã. Gostou desse vídeo? Então acesse o link que está nesse vídeo e no link que está no comentário fixado abaixo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, curte, comenta e compartilhe esse conteúdo. Até a próxima!